O presidente Lula indicou Gabriel Galípolo para presidir o Banco Central. O anúncio foi feito nesta tarde pelo ministro da Fazenda. O economista de 42 anos é o atual diretor de política monetária do Banco Central. Galípolo foi ex-secretário de Economia e Transportes do governo de São Paulo e trabalhou na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. É uma honra enorme, uma grande responsabilidade e eu estou muito contente. Agradeço a vocês e não vou responder nenhuma pergunta em respeito ao processo e à institucionalidade. Obrigado, gente. Com o anúncio, Galípolo deve agora ser sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A sabatina é uma atribuição do Senado federal. O presidente Lula chegou a discutir com o presidente Pacheco qual seria a melhor oportunidade, mas isso cabe ao Senado marcar e decidir. Mas eu quero crer que está sintonizado os presidentes Pacheco e Lula em relação à importância dessa indicação. Gabriel Galípolo foi o escolhido pelo governo federal para substituir Roberto Campos Neto. A presidência do Banco Central vai de 2025 a 2028. Vamos ver como é que o mercado financeiro reagiu a esse anúncio. O anúncio foi feito por volta das três e meia da tarde e assim que o anúncio foi feito, o dólar deu uma disparada, fechando o dia com uma alta de 0,99%, moeda americana cotada a R$ 5,55 mais seis. Já o Ibovespa reagiu até bem com um avanço de 0,42% e renovando a marca histórica do pregão, recorde histórico de 137.344 pontos. Toda quarta-feira, Miguel Daúde ao vivo aqui nos estúdios do Canal Rural, porque daqui a pouco vai ter a extensão do RN nas nossas redes sociais, mais 15 minutos eu e o Daúde. Mas antes eu queria saber, Daúde, sobre essa indicação, qual que é a sua avaliação, porque a gente sabe que o presidente Lula criticou várias vezes o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em função dessa questão da taxa Selic. Você acha que a partir de 2025, caso o Galípulo realmente seja aprovado pelo Senado, acaba a independência do Banco Central ou não? Boa noite. Boa noite, Petro. Boa noite a todos. Não é para isso acontecer. A indicação do Galípulo para a presidência do Banco Central era esperada por todos. Já havia um sinal do governo que faria isso. No entanto, eu respondo a pergunta do Petri, devido ao comportamento do mercado hoje. O mercado, ele não está otimista com essa indicação. Ah, mas como que não está otimista? Porque, vamos entender, o que está acontecendo com o Brasil? O Brasil é um país fantástico. O Brasil pode crescer, tem tudo para isso. O que nós não estamos conseguindo fazer, o governo federal, o legislativo, que é o Congresso, e o próprio judiciário, que ele acaba assumindo funções desses dois poderes, porque esses dois poderes ficam discutindo o sexo dos anjos. Aí, o Supremo é como o gás, deu espaço, ele tem que ocupar para poder tentar colocar ordem. Aí, a coisa mistura tudo. Então, o mercado, ele não acredita muito nesta decisão do governo em escolher o Galipo, em função de que o governo, nessa briga com o legislativo, com o executivo, o que acontece? Tem um sentimento de que o Lula vai fazer um esforço para fazer interferência no Banco Central. Aí, o gerenciamento dessas expectativas que devem, deveriam estar controlados para fazer a ancoragem da inflação, ou seja, o mercado falar, não, a inflação vai ser comedida, vai ser combatida, o mercado não acredita nisso, porque o Lula quer o quê? Quer fazer interferência na Petrobras, vocês estão sabendo disso. Aí, ele vai fazer o quê? Vai fazer o que o Hugo Chaves fez na Venezuela, com a PDVSA, acabou com a PDVSA e acabou com a Venezuela. Ele já quer também interferir na Vale. A Vale, quando ela era do governo, não tinha essa pujança que tem, traz arrecadação, traz dividendos para o governo, ele quer interferir, já disse que não vai privatizar a Telebras. Aí, eu pergunto para vocês, o Banco Central vai ficar solto? Não vai. Ele vai forçar. A última vez que se fez uma intervenção no Banco Central foi no governo Dilma. Baixar juros na marra. Baixar juros na marra. Nós estamos pagando essa conta até hoje. Então, na realidade, eu acho que por mais que o Banco Central tenha profissionais de extrema competência, profissionais sérios, a pressão do governo vai ser muito grande, como ele está fazendo na Petrobras, como ele está tentando fazer na Vale, como ele não vai, e vai fazer em outros setores. No agronegócio, Petri, você pega a Conab, foi sucateada, que tinha a função dos estoques reguladores. Hoje, nem armazém tem mais. A Embrapa sempre conviveu com... Está lutando bravamente contra a falta de recursos. Investe, investe, tem tecnologia. Outro dia, você entrevistou a presidente da Embrapa, ela deu um show. Mas aí, como é que vai fazer tudo isso? Não tem. Então, este governo, o que ele quer? Eu estou sendo muito claro, não estou ofendendo o governo, não. Ele quer colocar sobre suas asas 70, 80 milhões de brasileiros, para que esses brasileiros, dependendo do governo, vai decidir as eleições. Então, é isso que está aí. Agora, ele não vai fazer isso abertamente. Então, como dizia Antônio Granchi, mude a sociedade mexendo, mexa na sociedade e assuma perpetuamente o poder. Então, é isso que está acontecendo. Eu não acredito que o Galipro vai navegar tranquilamente no Banco Central. Vai ter muita interferência e essa volatilidade vai continuar. O que é ruim para o país, é ruim para a inflação e é ruim para a renda.